Um homem foi preso ontem à noite em São José dos Campos depois de tentar matar enforcado o enteado de 4 anos. De acordo com a polícia militar, Marcelo Aparecido de Moraes, de 30 anos, chegou embriagado em casa no bairro Buquirinha 2, zona norte da cidade. Ele teria espancado a esposa que fugiu e chamou a PM. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio encaminhado para o CDP do Putin. A chuva dos últimos dias na região trouxe interdição de um prédio na zona sul de São José dos Campos no fim da tarde de ontem. De acordo com a Defesa Civil, um deslizamento de terra no terreno vizinho, onde será levantado um novo empreendimento, causou a evacuação do condomínio no parque industrial. A terra derrubou o muro e comprometeu a base de uma das torres. 16 apartamentos foram desocupados. Todos os moradores foram levados para um hotel, que é custeado pela construtora. Ninguém ficou ferido. A chuva também causou a queda de um caminhão de lixo esta manhã em Paraibuna. O veículo estava parado em uma rua inclinada no bairro Boa Vista, quando o asfalto cedeu. Uma casa em construção foi atingida, mas ninguém ficou ferido. Policiais militares trabalham para retirar o caminhão do local. E uma quadrilha foi detida na noite de ontem pela Polícia Militar de Ilha Bela. Na tarde da terça-feira, eles invadiram uma residência no bairro Saco da Capela e levaram objetos de valor e R$ 2 mil em dinheiro. O carro usado pelos bandidos foi encontrado à noite em um posto de gasolina, no bairro Barra Velha. E a polícia conseguiu prender os quatro integrantes do bando. Com eles, foi recuperado o produto de roubo e encontrados dois revólveres calibre .38 municiados. Eles foram levados para a delegacia da cidade. Vamos conferir agora como fica o tempo esta tarde em toda a região. A massa de ar frio começa a se deslocar da região. Com isso, a intensidade da chuva vai diminuir. Mas os ventos do sudeste ainda mantêm a condição de nebulosidade, principalmente entre o litoral norte e a Serra do Mar. As temperaturas ficam em torno de 20 graus em Santo Antônio do Pinhal e Taubaté, 21 em São José dos Campos e não passam dos 22 graus em Caraguatatuba e Guaratinguetá. O Sindicato dos Petroleiros iniciou esta manhã um movimento por reajuste salarial. No litoral norte, parte dos funcionários da Petrobras aderiu à paralisação de 24 horas. Já na refinaria Henrique Lagem, em São José dos Campos, os trabalhadores atrasaram a entrada desta manhã em duas horas. Thalita Silva tem mais informações. Desde outubro, os petroleiros estão em estado de greve. Eu converso com o secretário do Sindicato dos Petroleiros da região, Júlio César Araújo. Júlio, quais são as reivindicações? Olha, são mais de 30 pontos que nós acrescentamos em mesa para a empresa. E, no nosso entender, um dos principais seria o aumento real no salário básico. Ela cria um regime mínimo de referência e dá o aumento ali. Ela diz que o aumento real é em cima daquilo. Aquilo não é salário. O salário é o salário básico do trabalhador. É onde vai incidir todas as suas contribuições. Então, no futuro, a aposentadoria dos funcionários é em cima do salário básico. Então, a gente reivindica o aumento real ali. Ela simplesmente repassa a inflação. Nós também pedimos a revisão do plano de cargo de salário, criado em 2007, que não atende. Tem o pessoal de segurança, pessoal de técnico e contabilidade. Estão com salário menor nesse plano de cargo de salário. E o nível, que antes era 5% anual, quando tinha avaliação de desempenho, recebia cada um ano 5%. Hoje, ela jogou em torno de 3%. A gente reivindica isso, que volte esses 5% no PCAC. Extra turno feriado. Embora o pessoal tenha ganho na justiça, a gente quer que ela reconheça que o trabalho em feriado seja renumerado. E ela não está fazendo renumeração para quem trabalha em revezamento de turno, por exemplo. Ela não paga. Paga alguns, Natal, Ano Novo, Carnaval. A gente quer que todos os feriados sejam repassados. O salário nosso está sendo defasado em cima desse básico perante o mercado. Então, é um dos menores salários praticados dos petroleiros a nível nacional e mundial. Então, a gente está perdendo ali o poder aquisitivo em cima do salário básico. Obrigada, Júlio. Talita Silva, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. A seguir, Receita deposita novo lote de restituição do imposto de renda. Os detalhes, depois do intervalo, não cedem.